ZY 250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. Olá, muito bom dia pra você, bom dia pra você que tá aí, conectado, ligado no canal 10.1 TV Norte Amazonas. Lembrando que 6 horas notícias está só começando e a gente fica junto até as 7 horas da manhã. Agora a gente vai aos destaques da capital e do interior. A polícia continua as investigações do caso do Edinaldo Farias, o peixeiro que teve a morte planejada pela própria filha de 16 anos por causa de uma herança. Ontem a polícia prendeu duas pessoas envolvidas na trama, entre elas a mulher do Edinaldo. Segundo a polícia, outra filha do casal de 14 anos também pode ter ajudado a matar o próprio pai. Olha só a situação. Em Manacapuru, um homem foi preso em flagrante por aplicar um golpe de mais de 300 mil reais em uma agência bancária do município. Como ele conseguiu fazer isso? Você vai saber ainda nessa edição. Em Maués, a polícia prendeu um homem que tentou matar o prefeito do município com um teçado. Francisco Barroso da Silva, de 45 anos, foi preso em flagrante na frente da prefeitura, enquanto ameaçava o prefeito Júnior Leite. Vamos falar também da cheia no interior do Amazonas. Boca do Acre e Eiru-Nepé estão entre os municípios mais atingidos. Centenas de famílias estão desabrigadas. E é claro, a nossa cobertura especial da Covid-19. Cinco detentos em uma delegacia no interior do estado estão com Covid-19. O primeiro caso foi registrado na última segunda-feira. A unidade chegou a registrar tumulto e uma tentativa de fuga depois da primeira confirmação. Vamos falar também, a gente traz notícias de esporte. Depois do Pedarol ganhar o título de campeão amazonense 2020, hoje começa a nova temporada do estadual de 2021. A bola vai rolar no fim de semana e mesmo sem torcida na arquibancada, a disputa promete, viu? Tudo isso e muito mais agora, 4 de março, no Seis Horas Notícias, que já está no ar. Em Manaus agora, 6 horas e 2 minutos. Para você que está aí assistindo a gente, lembra que a gente também está ao vivo com uma transmissão pelo Facebook. É só ir lá, TV Norte Amazonas, que você vai estar acompanhando aí a transmissão e também pode interagir com a gente. Mandar a sua pergunta, mandar o seu bom dia e também comentar as reportagens. Então, continue conectado com a gente, viu? Lembrando que a gente também está no YouTube e no portal Norte de Notícias. Bom, a gente começa aqui essa edição falando da CPI da energia aqui no Amazonas. Há mais de uma semana, o requerimento está aguardando um destino na mesa diretora na Câmara Municipal de Manaus. A gente vai falar agora com o João Luiz Onete, que traz mais informações para a gente. Ele acompanhou a situação ontem e fala mais um pouco agora. Vamos ver. Olha só, isso mesmo. O requerimento que pede a criação da CPI, que deve investigar a Amazonas Energia, já está esperando há mais de 10 dias o aval da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. O portal Norte de Notícias apurou que o requerimento se encontra na divisão de apoio ao plenário, esperando a inclusão na ordem do dia. O portal Norte de Notícias tentou contato com o presidente da casa, vereador Davi Reis, mas ele não se pronunciou através de aplicativo de mensagens. Também chegou a falar com o vereador Rodrigo Guedes, que propôs a criação dessa CPI. O vereador informou que vai cobrar um posicionamento da mesa diretora para saber quando esse requerimento deverá entrar em votação. Vale lembrar que o pedido de CPI recebeu 20 assinaturas, seis a mais do que o necessário. A Amazonas Energia já se pronunciou informando por meio de nota que não está realizando corte no serviço de energia elétrica por motivos de inadimplência, mas apenas inspeções nas irregularidades dos famosos gatos. Volto com você aos estúdios. A gente continua acompanhando a situação porque interessa a todo mundo, é um assunto que interessa a todo mundo, toda a população. A gente já mostrou uma reportagem aqui no Seis Horas Notícias sobre essa CPI, que vai ser importante para investigar possíveis irregularidades. E é claro que você fica muito bem informado na nossa programação. Continue ligado com a gente, viu? Olha, vários nomes aprovados no cadastro do benefício Auxílio Manauara foram alvo de fake news nas redes sociais. A secretaria informou que os erros foram de digitação. A secretária explicou o que houve, vamos ver. Nós verificamos a partir do CPF, foi feito o batimento desses CPFs que foram considerados ativos e nós identificamos os nomes corretos dessas pessoas. Tratamos de fazer esse processo de correção para que elas não fossem prejudicadas. É claro que do percentual de 40 mil pessoas que fizeram, que foram elegíveis ao receber o benefício, nós identificamos aproximadamente uns 233 nomes dessa forma. Nós temos algumas situações, umas relacionadas à situação de venezuelanos que fizeram seu cadastro, haitianos e outros estrangeiros que fizeram seu cadastro, por isso algumas pessoas estranharam os nomes, e outros que realmente nós identificamos como erro no que diz respeito ao corretor ortográfico do celular, do aplicativo do celular. A Prefeitura de Manaus informou que vai investir um total de 8 milhões de reais por mês na economia local com o pagamento do auxílio. A segunda parcela será paga no dia 31 deste mês, totalizando aí 16 milhões de reais em março. Esse é o total. E a consulta pode ser feita pelo aplicativo Auxílio Manauara, na aba Divulgação de Resultados, e pelo site auxilio.manaus.am.gov.br. Agora em Manaus, 6 horas e 6 minutos, a gente continua aqui com a programação, com o nosso 6 horas notícias, que é onde você fica muito bem informado de tudo o que está acontecendo. A gente vai falar agora que desde a última sexta-feira o Amazonas passou a contar com 18 novas leis. As medidas criadas por deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas foram oficializadas com publicações no Diário Oficial do Legislativo. Mas será que a população tem acesso a essas informações? É isso que a gente vai saber agora aqui na tela. Vamos ver. Só em 2020 foram aprovadas na Assembleia Legislativa 266 novas proposições, entre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Semana passada, por exemplo, foi aprovada uma lei que vai beneficiar mulheres com risco de desenvolvimento de câncer de mama. Agora elas estão amparadas por lei para realizar gratuitamente o teste de mapeamento genético. Será que a população acompanha o que é aprovado pelo Legislativo? Não, não estou sabendo. Eu acho que deveriam divulgar mais, né? Estou sabendo agora, né? Estou sabendo agora. Roseli perdeu a mãe, a irmã e uma prima para o câncer. Ela é um exemplo de uma pessoa que poderá ser diretamente beneficiada com a aprovação dessa lei, para que possa verificar se tem chances de desenvolver a doença. Há um índice muito grande de pessoas que morrem com essa doença, né? Inclusive perdi minha mãe, câncer de mama também. A lei foi proposta em outubro de 2019 pelo deputado Felipe Souza, mas só agora, em fevereiro deste ano, foi aprovada. E detectar se ela tem a predisposição com antecedência, porque isso no final das contas será lá na frente muito mais econômico até para o Estado. Além de evitar o sofrimento e a dor dessas mulheres que poderão ter desenvolvimento dessa doença no futuro. Outra lei aprovada na ALEAM foi a que cria o plano de emergência para entrega regular de remédios aos doentes crônicos, enquanto durar a pandemia de Covid-19. Até mesmo leis importantes e positivas como essa demoram a chegar ao conhecimento da população. Mas o que será que explica isso? A falta de interesse em pesquisar por parte da comunidade ou a falta de divulgação por parte dos parlamentares? Muitas vezes o projeto de lei é aprovado, mas é ignorado pelo poder público, porque às vezes ele é ineficaz. Tem projetos de lei que são até interessantes no primeiro momento, mas como é que você vai dar o cumprimento deles? É quase que inviável. O cidadão deve ficar atento, afinal, ele é o maior interessado. Eu costumo dizer que o exercício da cidadania não acaba na hora que você deposita o voto. É importante que o cidadão que está nos vendo tenha a consciência que ele tem que tentar acompanhar o trabalho do parlamentar que ele elegeu. É verdade. A população tem um papel extremamente importante, muito importante nesse trabalho de fiscalização e de cobrança. Você está vendo aqui o site da Assembleia? Olha só, é bem fácil de acessar. Ele está aqui, a gente acessou agora há pouco aí do suíter. É assembleialegislativadoamazonas.com.br, né? É isso? Ou é .am.gov.br? É só procurar, digite lá no Google, da sua plataforma de pesquisa, coloca lá Assembleia Legislativa do Amazonas e você vai chegar aqui nesse site, nessa plataforma. E aqui você pode ter acesso, você vai ter acesso, na verdade, a todas as leis, a todos os trabalhos dos deputados, né? Dos deputados da Assembleia Legislativa. E aqui você também pode fazer reclamação ali na ouvidoria, que é naquele link bem ali, e você também pode sugerir leis. Exatamente, se a lei for viável, é claro, se o estudo ali for viável, o deputado pode pegar a sua lei, receber a sua lei e criar, colocar aí para votação, para discussão entre os deputados, entre os pares. Então é muito importante que a população entenda que ela tem um papel fundamental nesse processo, né? De cidadania, porque você viu o que o cientista político falou. É preciso continuar, não é só na hora do voto, não, que a gente exerce o nosso papel de cidadania. A gente continua exercendo também na hora que a gente cobra os nossos políticos. Então você pode ter esse trabalho aqui, você deve, na verdade, fiscalizar um pouquinho. É só entrar uma vez por semana, uma vez por mês, ficar de olho aqui no que está sendo feito e sugerir também, reclamar, sugerir leis. É muito importante que você faça parte desse trabalho, que todos nós, né, façamos parte desse trabalho. Em Manaus, 6 horas e 10 minutos. O período chuvoso traz várias preocupações, como o mosquito da dengue e também a proliferação, perdão, do caramujo africano. A Bárbara Mitoso explica agora as ações da saúde para conter essa praga e como você aí que está assistindo deve agir. Vamos ver. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, esse período chuvoso é o período mais perigoso porque ele acaba facilitando a proliferação do caramujo africano. Esse molusco pode ser vetor de algumas doenças, como a aminigite e também a hepatite. Além disso, a Semas alerta porque a carapaça do caramujo também pode acabar virando ali um criadouro do Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite outras doenças, entre elas a dengue e também a febre amarela urbana. E daí você precisa ter alguns cuidados caso você se depare com esse caramujo africano ali na sua residência ou em qualquer lugar. E o primeiro passo de todos é saber diferenciar os caramujos nativos dos africanos. Segundo a Semas, o africano chega a atingir até 15 centímetros e além de maior, ele é mais alongado e mais escuro do que a espécie nativa. A partir daí, o trabalho se dedica mais ao manejo correto desse molusco. Lembrando que para fazer esse trabalho, para poder pegar nele, é a pessoa tem que estar com as mãos protegidas, com luvas ou sacos, pode ser saco plástico mesmo. E o passo a passo depois disso é o seguinte, você precisa depositar os caramujos em sacos plásticos, esmaga o caramujo no saco plástico, aí você vai abrir o saco e colocar um pouco de sal grosso ou cal. Depois fecha corretamente esse saco plástico e aí coloca no horário em que o carro coletor vai passar em sua região. A Divisão de Educação Ambiental colocou à disposição da população dois números telefônicos para tirar dúvidas sobre a coleta correta dos caramujos. E aí você pode ligar para os números 32367420 ou 981379876. É super importante seguir esse passo a passo para que o caramujo não transmita aí alguma dessas doenças para você ou para a sua família, né? Volto com você. Certo, Bárbara, informações importantes que todo mundo deve seguir, viu? Todos nós devemos seguir, principalmente no quintal ali, para evitar todas essas doenças que a gente ouviu aí com a Bárbara. 6 horas e 13 minutos, a gente continua falando de chuva, né? Período chuvoso aqui na região, as cheias dos rios estão afetando os municípios do interior do Amazonas. O município de Boca do Acre decretou o estado de calamidade pública por conta da cheia dos rios Acre-Purus, que já está 60 centímetros acima da cota de transbordamento total. Até o momento, mais de 17 mil pessoas foram afetadas. Situação parecida acontece também em Eirunepé, região sudoeste do estado. Com a cheia do rio Purus, a prefeitura do município decretou situação de emergência. Quase 11 mil pessoas foram atingidas. 30 famílias estão desabrigadas. 19 pessoas estão desalojadas. E por conta das fortes chuvas na nossa região, o município de Borba, região do Rio Madeira, tem registrado deslizamentos de barrancos em vários pontos da orla do município. Preocupação, né? É muito importante a gente ter cuidado, principalmente nesse momento e nessa edição a gente vai trazer umas orientações para você que mora em área de risco, que mora aí em áreas de barranco, né? Que pode ter deslizamento. A gente vai trazer orientações importantes, então continue ligado com a gente, viu? Agora a gente vai à previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Manaus, sol com muitas nuvens durante o dia. Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Em Irunepé, dia nublado, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. Em Borba, sol com período nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Em Altazes, temos sol com muitas nuvens durante o dia. Período aí nublado com chuva também a qualquer hora. E parabéns aí ao município de Altazes pelos 65 anos. Lembrando que hoje a mínima é de 24 graus e a máxima é de 31 graus. Parabéns Altazes mais uma vez pelo aniversário aí do município. E olha, você aí que viu a previsão do tempo, chuva a qualquer hora, em qualquer região aqui do Amazonas. É muito importante ter cuidado, saia protegido de casa se for uma necessidade. Procure aí sempre levar a máscara também, mas se puder, não saia de casa, continue. Olha, agora em Manaus são 6 horas e 15 minutos. A gente fala agora que muitos animais abandonados pelas ruas da cidade, infelizmente, são maltratados e continuam sendo maltratados. Mas alguns deles conseguem sobreviver com a ajuda de pessoas apaixonadas pelos bichos. Esses gatos que estão por toda parte foram rejeitados e maltratados. Felizmente foram resgatados pelo Eloy, um protetor de animais há pelo menos 15 anos. Deixar o emprego para me dedicar a eles. E sempre lutei pela causa, protegendo, acolhendo, botando para adoção, me virando. Mas, como eu falo, hoje em dia eu luto mais por eles, assim. Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei Federal nº 9.605, barra 98. A Lei Federal nº 14.064, barra 20, sancionada em setembro, aumentou a pena de detenção de um ano para até cinco anos, para quem cometer esse tipo de crime. O rito processual, que antes passava pelo Juizado Especial, agora vai para a vara criminal. Eloy, que trabalhava como gerente de loja, saiu pela causa animal. Hoje é autônomo, mas precisa de ajuda. Nesse espaço, os bichandos e cachorros recebem cuidados, atenção e amor, como é o caso do Black, que chegou assim, com um buraco próximo à cabeça, cheio de bichos. Agora, ele está desse jeito. E eu cuido deles como uma criança, entendeu? Eu protejo esses animais e sempre vou proteger, nunca vou desistir da minha luta. Como são mais de 200 gatos e 100 cachorros, ele precisa de ração e materiais de limpeza. Nessa pandemia, o quadro de doadores está vazio. Para você que está acompanhando essa matéria, para quem tem uma ideia de como chegam os animais aqui para o Eloy, ou quando ele consegue resgatar, muitas vezes, os garapés, dentro da caixa, amarrado com fita durex. As pessoas, infelizmente, têm esse tipo de maldade com alguns animais, jogando aí no garapé e ele tendo que salvar alguns deles, quando consegue salvar alguns deles. Outros chegam na casa do Eloy assim, como esse gatinho branco, completamente debilitado, todo magrinho, cheio de muitas feridinhas e tendo que ficar separado. Primeiro porque ele está sem força de andar, está sendo alimentado, está sendo medicado também. E é por isso que o Eloy precisa tanto de ajuda, porque além desse animal, tem outros gatos e cachorros precisando também dessa ajuda de veterinário, de remédios, de alimentação. E para isso ele pede ajuda de todo mundo. Quem puder ajudar, é só depositar qualquer contia nas contas abaixo ou entre em contato pelo WhatsApp. O telefone é 98162-1810. Maltratos e abandonos de animais é crime. E a multa pode ser de até 4 mil reais. Denuncie pelo 181. Denuncie, denuncie pelo 181. É muito importante. Você viu o que a Patrícia de Paula falou. É crime maltratar animais. E são muitos bichos que são abandonados nesse período, principalmente nessa pandemia. Muitos bichos foram abandonados. Isso é muito triste. Vamos mostrar aqui. Existe uma lei federal que considera crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente. Flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural. Uma outra lei também sancionada em setembro aumentou a pena de detenção de um ano para até cinco anos para quem cometer esse tipo de crime, que é julgado no Juizado Especial e agora passa pela vara criminal. Agora vai ser julgado na vara criminal. Então, você que está assistindo, se você perceber ou tiver alguma suspeita de alguém maltratando o animal, ligue para a polícia, porque só assim a gente vai conseguir diminuir os casos de impunidade. muita gente acaba cometendo os crimes e passam batidos, por conta que não tem quem denuncia e não tem como comprovar. E as pessoas que acabam suspeitando, filmando o maltrato, isso gera uma prova importante dentro dos inquéritos policiais para que a justiça possa julgar da melhor forma possível. Continuando falando aqui sobre os animais, sobre crimes ambientais, a gente vai falar que nesta quarta-feira a polícia apreendeu mais de 60 mil unidades de peixes ornamentais por irregularidades na nota fiscal. O João Luiz Onete traz mais detalhes. Olha só isso mesmo, a polícia militar, por meio do batalhão ambiental, deflagrou por volta de oito horas da manhã desta quarta-feira, no porto do São Raimundo Orla, aqui de Manaus, a Operação Oros. Foram apreendidas 60.645 unidades de peixe ornamental, como coridora, borboleta listrado, cascudo, entre outros, que seriam destinadas a lojas que trabalham com aquarismo, ou seja, que vendem aquários e peixes ornamentais aqui na região de Manaus. A carga estava vindo de Barcelos e estava em desconformidade com a nota fiscal. Duas pessoas foram detidas e apresentadas na Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA, e o prejuízo para o crime chega a seis milhões de reais. Volto com você, os estúdios. Prejuízo alto, lembrando que se você tiver qualquer suspeita, denuncie, viu, denuncie. Maus tratos aos animais e esse tipo aí de transporte de carga, é importante ter cuidado, ficar atento e sempre denunciar a polícia. Em Manaus, 6 horas e 21 minutos, a obra na Avenida João Valério, onde uma drenagem profunda se rompeu no último dia 17 de fevereiro, está impedida de ser entregue devido às fortes chuvas na região. O Taciso Laime foi até lá e tem mais informações para a gente, porque o que ainda falta para que essa obra seja totalmente liberada, a gente sabe que o trânsito aumentou na cidade, vamos ver aqui na reportagem do Taciso. Para o trecho ser liberado, só falta a reposição do asfalto. Segundo a Seminf, toda a obra de infraestrutura já foi realizada, agora só falta o asfaltamento, que está sendo dificultado por conta das constantes chuvas aqui na capital amazonense. O cenário no local é esse, muito barro. Aqui, o trecho que fica entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, já ficou interditado entre 2019 e 2020, por mais de um ano, por conta das obras do Complexo Viário Roberto Campos. Agora está interditado desde o dia 17, quando começaram as obras, depois que uma cratera se abriu aqui no local, o que prejudica muita gente, tanto quem mora aqui, quanto empresários e também centenas e centenas de motoristas que passam pelo local. Pois é, a gente continua acompanhando essa obra. Aí na Avenida João Valério é uma obra importante, uma obra profunda que causa impacto ali em todo o comércio. E a gente continua falando de trânsito aqui no Seis Horas Notícias, porque quem está parado no processo de habilitação desde janeiro, já pode retornar às autoescolas no horário permitido de circulação de pessoas. O diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, explica como isso vai funcionar. O aluno que estiver com pendência de aula, ou estiver apto a iniciar as aulas práticas, pode procurar o seu CPC, de modo a iniciar essas aulas práticas de direção veicular. Lembrando que os exames de direção, assim como os exames de legislação, ainda estão suspensos. A gente espera, como eu disse, a redução dos índices para que a gente possa retomar gradualmente as nossas atividades. É bem provável que nós retomemos, daqui a algumas semanas, os exames práticos de direção, o que não envolve aglomeração de pessoas, o ambiente é praticamente aberto, só o instrutor e o aluno num veículo. E, em seguida, obviamente, num cenário bem mais favorável, e de acordo com os decretos governamentais, a gente retome as provas de legislação. A partir deste mês, os boletos dos mutuários da Superintendência Estadual de Habitação Suab serão enviados via e-mail. Para ter acesso aos serviços, os usuários precisam apenas fazer a atualização dos cadastros junto ao órgão de habitação. O diretor-presidente da Suab, João Braga, explica que esse novo serviço é para os mutuários. Vamos ver. A Suab já utilizava o site da instituição para que os mutuários pudessem emitir seus boletos. Mensagem. A partir do mês de março, os mutuários vão ter mais uma opção de acesso automático à emissão de boletos via e-mail. Com isso, nós evitaremos aglomerações em tempo de pandemia. Achamos que essa medida possibilitará que os mutuários não precisam sair de casa. E para receber o boleto via e-mail, o mutuário precisa informar à Suab os seguintes dados. O endereço do e-mail, número do contrato ou CPF do titulado imóvel e o contato telefônico. Os dados devem ser repassados ao órgão pelo e-mail ger.cobranca.am.gov.br Ou mediante contato via WhatsApp pelos números 92-984-15-9335 e o 984-17-1524. Além do envio por e-mail, os mutuários continuam com a opção de emitir os boletos no site do órgão. É só acessar www.suab.am.gov.br. Você está vendo aí na tela? Tire foto rapidinho do seu celular e aí você pode estar fazendo esse procedimento. A gente vai agora falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, porque nesse período de chuvas aqui na capital e no interior, a preocupação aumenta com as famílias que vivem em áreas de barrancos, perto de Igarapés. Os locais nessa época costumam registrar ocorrências de deslizamentos. Ao vivo a gente fala com a Bárbara Mitoso. Bárbara, bom dia. A Defesa Civil já tem mapeado essas áreas aqui em Manaus? Bom dia, Samira. Bom dia para você que está acompanhando aí o Seis Horas Notícias. Pois é, como você falou, esse período de chuva é um período realmente em que tem muito mais ocorrências em áreas de deslizamento, de desabamento, principalmente nas áreas de risco. A Defesa Civil do município tem um mapeamento aí em diversas zonas, em todas as zonas aqui da capital, dessas famílias que moram em áreas que são de risco e áreas que possivelmente podem ser de risco. Eu estava aqui conversando, inclusive, com o Major Robson Falcão, que é diretor de operações da Defesa Civil, justamente sobre esse mapeamento em que a Defesa Civil já vem realizando, mas que hoje está dando uma modernizada nesse mapeamento, indo realmente naqueles locais onde o satélite fez ali a imagem para saber se realmente existe uma família morando ali, se realmente está numa área de risco ou não. Não é isso, Major? Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Seis Horas Notícias. Mas existe esse mapeamento e vocês estão fazendo agora esse trabalho de formiguinha indo nesses locais. Muito bom dia. É importante que se diga que a nossa secretaria, que está dentro da Casa Militar, ela pertence a um grande sistema na esfera municipal, estadual e federal. Esse sistema permite com que... E esse sistema se chama Defesa Civil. Esse sistema permite que a gente consiga ter precisão nas informações. O trabalho de 60 dias, por determinação do nosso prefeito, é fazer em loco todas as informações, o levantamento das informações, para que a gente possa fazer o nosso planejamento em cima do que realmente está acontecendo. Então, foi feita uma capacitação importante que se diga, aproveitando a oportunidade. Essa capacitação fez com que os nossos funcionários fizessem esse trabalho com um tablet, georreferenciando essas áreas para, como você disse, confirmar todas as informações nos levantamentos feitos pelo nosso grande parceiro, que é o CPRM. Gostaria de ressaltar, aproveitando também, que hoje o nosso número 199, que é o número de urgência e emergência, ele se encontra no Centro de Cooperação da Cidade. É um trabalho belíssimo que está sendo feito pelo superintendente lá. E a gente consegue interagir com vários órgãos de maneira bem rápida para fazer frente às emergências do nosso dia a dia. Agora, Major, como identificar uma área de risco? A gente estava conversando que pelo menos 5 mil famílias estariam morando hoje numa área de risco. Isso que vai ser confirmado ainda com esse mapeamento em loco. Mas como identificar? A gente, inclusive, está aqui num local, no bairro São Raimundo, onde é um terreno que é bastante inclinado. Essa área aqui, ela se configuraria como uma área de risco? É uma área que tem uma declinação, apesar de ser um local onde tem casas estruturadas, casas que realmente foi utilizada a engenharia, a gente considera como também uma área de risco. O que vai depender se ela vai ser um pouco mais emergencial ou não, é a questão do solo, a degradação do solo, a questão das erosões. E isso que faz a diferença entre um local que está com risco de desabamento ou não. Então, o solo, ele diz muita coisa. Então, a orientação que nós falamos, adiantando um pouquinho aqui, é que as pessoas, elas tenham cuidado na hora de construir as suas casas, sempre se remeter, se socorrer de pessoas técnicas, de preferência com a anotação de responsabilidade técnica, que é o nosso engenheiro, para que não venha a ter problemas futuros. Agora, se de repente a pessoa comprou a casa, a casa já estava pronta, não teve como ela saber qual o tipo de estrutura ali, que foi realizada para poder construir esse imóvel, mas ela está morando ali, a área é uma área inclinada, como saber se aquele imóvel pode deslizar, pode desmoronar ou não? É importante que você faça um apelimentozinho da área próxima, verificar se não tem algum processo erosivo, porque esse processo erosivo, ele se movimenta, que causa os famosos deslizamentos. Então, pessoalmente, de comprar, verificar a área, o entorno, a questão do sistema de drenagem, se é correto ou não, e a casa em si, né? A casa, ela diz muita coisa, são as fissuras, as rachaduras, o tipo de imóvel, se é de dois pavimentos, de um pavimento, se está próximo, como disse, dessas áreas degradadas. Agora, Majora, a gente está mostrando aqui também, essa área, esse declínio, né? As pessoas jogaram aqui alguns restos de construção, né? O nosso repórter cinematográfico está mostrando as imagens agora, dessa área, onde colocaram ali, a gente percebe que são restos de construção, teoricamente, para tentar ajudar aí que não deslize. Isso realmente ajuda ou não é algo recomendável? Não é recomendável, por quê? E não só lixo, entulho, como está sendo mostrado, mas também lixo. Isso aí faz com que a vegetação morra, e a vegetação que é responsável de segurar o talud, de segurar aquele solo. Então, a recomendação que a gente faz é que não faça esse tipo de situação, porque realmente vai degradar a área, vai ter um problema lá na frente. Outro trabalho também que nós fazemos na escola é justamente disso, a questão preventiva. São crianças na escola que a gente orienta a dar a destinação correta ao lixo, orienta, nesse caso específico, como você falou aqui, não fazer um descarte de um material, de resto de material de construção de maneira inapropiada, para que? Para que a gente possa preservar o meio ambiente. Eu acho que essa é a questão maior. O ideal realmente é fazer esse trabalho preventivo. Major, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Seis Horas Notícias. Olha, Samira, é como o Major mesmo falou, o ideal é trabalhar com a prevenção, mas se caso a pessoa já mora em uma área de risco, é ficar atento, principalmente nesses momentos, nesse período de chuva, inclusive com relação a quem mora perto de Igarapé, verificar ali se vai transbordar, se não vai transbordar o Igarapé, procurar de imediato as autoridades competentes, defesa civil, enfim, para poder prevenir realmente uma tragédia ou algo que possa acontecer ali com aquele imóvel ou com aquela família que mora nessa área de risco. Volto com você. Oi, Bárbara, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Muito obrigada. Olha, é importante mesmo todo mundo ter cuidado, né? Você viu nuvens carregadas, tempo nublado logo cedo, pode chover a qualquer momento, não só aqui na capital, como também no interior do estado. Então as pessoas precisam estar atentas, muito atentas. E se tiver alguma ocorrência, ligar para a Defesa Civil 199. É isso, 6 horas e 23 minutos. A gente vai agora com os casos policiais em Maués. A polícia prendeu um homem que intentou matar o prefeito do município com um terçado. Francisco Barroso da Silva, de 45 anos, foi preso em flagrante na frente da prefeitura enquanto ameaçava o prefeito Júnior Leite com arma branca, afirmando que prestou serviço no cemitério da cidade, mas não havia recebido por isso. Olha só a situação. Apesar do susto, o prefeito passa bem. Já Francisco, que é pescador, assinou aí um termo circunstanciado de ocorrência por contravenção penal de porte de arma branca e foi liberado. Você viu esse homem lá no município de Maués. Atentou contra o próprio prefeito. Gente, olha só a situação. Foi preso e vai responder aí na justiça sobre essa situação. 6 horas e 34 minutos. A gente vai falar agora de um outro assunto da noite, desta quarta-feira, que foi agitada lá na Zona Norte de Manaus. Um homem foi preso em flagrante roubando fios de internet e outro com uma moto roubada durante uma operação. Meus amigos, olha que situação. O Gabriel Pereira dos Santos, esse homem que você vê na sua tela, de 23 anos, foi preso porque estava roubando fios de internet na Cidade Nova, mais precisamente ali na Avenida Camapuã. O homem roubou os fios, a população ali ficou offline, população da Zona Norte, e foram para a rua ver o que estava acontecendo e viram ali o Gabriel todo sem jeito, todo desconfiado. Seguraram o homem e viram que ele tinha jogado os fios por trás de um muro de uma casa. E logo ligaram para a polícia, os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, que foram até o local e detiveram o Gabriel e o trouxeram para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele está agora à disposição da Justiça por deixar o pessoal da Zona Norte offline por um bom tempo até que a empresa fornecedora de internet vá lá e forneça outro cabeamento. Momentos depois, os mentecaptos estavam à solta nesta quarta-feira e esse outro homem, não identificado, chegou porque foi preso com uma moto roubada. Ele foi preso na Avenida Noel Núteos, onde estava havendo uma fiscalização da Secretaria de Segurança Pública. Ali na fiscalização, na batida, o homem passou com a moto e foi abordado pelos policiais que viram que ela era roubada. Você pode ver a placa e o modelo da motocicleta. Se é sua, se você foi roubado por esse homem ou por outra pessoa que vendeu a ele, ela está no 6º Distrito Integrado de Polícia. Tanto o Gabriel, o ladrão de fios, quanto este homem que não foi identificado, estão agora à disposição da Justiça. Olha, que situação, né? Diretor, posso comentar um pouquinho sobre esse caso? A gente quer falar agora, chamar a atenção, a sua atenção, sobre o furto ou roubo desses fios de internet. Porque não é só esses fios de internet que essas pessoas costumam levar, roubar ou furtar. Eles levam também fios de telefonia. E por que eles roubam esses cabos? Sabe por quê? Eles tiram o cobre, o cobre ali desses cabos, para venderem sucatas e conseguirem dinheiro aí para comprar, de repente, drogas ou outras coisas. Mas é uma situação bastante preocupante, porque quando eles tiram, quando há um furto, há uma ocorrência dessa de furto de cabos, da telefonia, um monte de serviço fica fora do ar. principalmente serviços essenciais. Você viu a Defesa Civil, que a gente mostrou agora, que existe um número, um canal, que é 199. E esse serviço já chegou a ficar fora do ar por causa de furto e de roubo desses cabos de telefonia, de operadora de telefone. Então é muito importante que a polícia continue combatendo essas ações, prendendo essas pessoas que fazem, que roubam esses cabos, esses cabeamentos, para que a gente tenha cada vez menos esse tipo de ocorrência, porque atrapalha todo mundo, impacta toda a cidade, principalmente os serviços essenciais, como o da Polícia Militar e esse da Defesa Civil, que é o 199, que já ficou fora do ar por conta de uma ocorrência dessas. Então vamos ficar ligados. 6 horas e 38 minutos, a gente fala agora do caso Edinaldo Peixeiro, que teve a morte planejada pela própria filha de 16 anos, por herança. A mulher dele foi presa ontem por envolvimento no crime e a polícia investiga se a outra filha do casal, de 14 anos, também ajudou no assassinato. Olha só a situação, vamos assistir aqui na reportagem. Rosângela Silva Monteiro, de 40 anos, foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ela é suspeita de envolvimento na morte do ex-companheiro, Edinaldo Farias de Souza, morto a facadas, no dia 22 de fevereiro, dentro da própria casa. A filha do casal, de 16 anos, confessou ter arquitetado o crime. No primeiro momento, ela nega que a mãe soubesse de alguma coisa. Quando o pai morre, ela diz que a mãe sabia de tudo, desde o dia do planejamento até o momento da execução, quando abriram a porta para esses dois infratores entrarem. Segundo a polícia, dois homens foram contratados para matar Edinaldo. No dia do crime, a vítima reagiu à agressão e acabou matando um dos criminosos, Sandro Campos, de 25 anos. Outro envolvido é Douglas Victor Vagas da Costa, de 19 anos, preso na tarde de terça-feira na zona centro-sul de Manaus. Segundo as investigações da polícia civil, a adolescente conheceu Douglas no dia 15 de fevereiro pelas redes sociais. E desde então, começou a planejar o assassinato do próprio pai. Foram sete dias para que o plano fosse executado. A adolescente confessou ter pago cinco mil reais para Douglas e ter ficado com dois mil. Dinheiro que o pai guardava dentro de casa, numa caixa. Essa caixa eu consegui encher ela esse ano. A polícia investiga o possível envolvimento de outra filha do casal, uma adolescente de 14 anos. Ela chegou a enviar uma mensagem para uma das tias, informando que a ideia era somente dar um susto no pai. E o motivo seria por que Adinaldo era violento. Não existe boletim de ocorrência, não existe denúncia, o que não impede, nós sabemos bem disso, que ela realmente sofra. Mas o que nós sabemos acima de tudo isso é que não é com o homicídio, com a morte de uma vítima, que você vai resolver as questões. A família de Adinaldo pede que a filha de 14 anos também seja responsabilizada pelo crime. Nós estamos pedindo que prendam ela, encomendaram a morte do meu irmão e contrataram três miliantes. Gente, que situação, uma trama familiar envolvendo mulher e a filha e outra filha também e outras pessoas envolvidas que a polícia continua aí atrás investigando. Uma trama familiar por causa de dinheiro, por causa de herança. Que situação, né? A polícia está investigando o caso e mais informações, todos os detalhes, os desdobramentos, os bastidores desse crime, você vai conferir no programa Na Mira a partir das 10 horas da manhã com o nosso querido Walter Frota. A gente está em cima, né? Desse assunto e vai trazer todos os detalhes aqui para você. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos, a gente vai com mais casos de polícia aqui no 6 Horas Notícias. Três de vocês foram presos com celulares roubados no Mauazinho. Durante a abordagem policial, um dos celulares tocou. E aí, eles não tiveram como negar o crime. Vamos ver. José Alexandre Vinto, Luiz Eduardo e Henrique César foram presos na noite da quarta-feira por policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária. O trio foi preso com um simulacro de arma de fogo e quatro celulares roubados. Os homens utilizavam este veículo para cometer os assaltos. O trio foi parado em uma barreira policial na região do Parque Mauá, zona sul da capital amazonense. Na hora da abordagem, um dos celulares que estava dentro do carro tocou. Nenhum dos integrantes queria atender a ligação. Na chamada, era a dona do aparelho. Um dos policiais atendeu e a mulher contou tudo para a polícia. Foi um roubo agressivo. Eles agrediram ela, levaram o dinheiro e um dos telefones. E aí, diante desses fatos, eu já comecei a tratar os apresentados de uma forma já de pergunta a eles. Certa e objetiva. Aí foi quando eles realmente afirmaram que eles vinham fazendo arrastão desde cedo. Consultei a placa do veículo. A placa do veículo já se encontrava em denúncia diante das outras SICOM desde o dia 21 de fevereiro. Os três homens já tinham passagem pela polícia pelo crime de roubo e agora estão novamente à disposição da justiça. É isso. Se você tiver, teve um celular roubado aí, possivelmente por esses homens que foram presos, vá até a delegacia e veja se você consegue recuperar aí o seu aparelho celular, viu? 6 horas e 42 minutos, mais quatro presos, mais quatro presos da delegacia de Manacapuru testaram positivo para a Covid-19. A unidade registrou tumulto e uma tentativa de fuga no início da semana depois que um dos detentos passou mal ao ter o diagnóstico confirmado da doença. Os quatro detentos que testaram positivo para a Covid-19 passam bem e estão isolados em celas separadas na delegacia. Outros 31 presos fizeram exame para a detecção da doença. O surto começou na última segunda-feira quando um preso apresentou sintomas da Covid e teve diagnóstico confirmado. Esse detento dividia a cela com outras dez pessoas. A orientação que é feita é que o paciente que testa positivo precisa manter o isolamento dos outros. Porém, aqui eles vão verificar como é que vai proceder e o nosso trabalho é realmente fazer a orientação de que esse detento se ele apresentar mais sintomas ele vai precisar ser encaminhado a uma unidade hospitalar. Depois da primeira confirmação, um grupo de detentos tentou fugir da unidade. A grade chegou a ser cortada, mas a polícia conseguiu evitar a fuga em massa. Os presos estão assustados e temem que o surto se alestre pela unidade prisional. Cinco presos até o momento lá em Manacapuru. Cinco presos testaram positivo para a Covid-19. Nós procuramos a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado e a gente foi informaram para a gente que as dependências onde ocorreu o surto de Covid-19 são de responsabilidade da Polícia Civil do Amazonas. Já a Polícia Civil informou por meio de nota que embora a carceragem da Delegacia de Manacapuru funcione como unidade prisional, os presos não ficam sob responsabilidade da Polícia Civil e sim da CEAP. Um passando para o outro, a CEAP ainda não se posicionou sobre o assunto e a gente continua acompanhando o caso. A gente continua acompanhando tudo. Um homem foi preso durante uma tentativa de assalto no Terminal 4. Para a sorte da vítima, a população e os policiais conseguiram capturar o suspeito. O suspeito do crime não teve o nome revelado. Com ele, a polícia encontrou uma faca que foi utilizada na tentativa de assalto. O acusado, que aparentemente estava sob efeito de drogas, disse que usaria a faca para trabalhar. Tu não pegou, não? E a faca? A faca era para quê? A faca para quê? Tepecheira? Eu não trabalhei... E o que tu faz com aquela faca, pô? Segundo a vítima, um venezuelano que é acostumado a trabalhar dentro do T4 vendendo bananas, o homem não queria nada com trabalho e seria acostumado a realizar assaltos ali na região. Mas, na noite desta quarta-feira, alguns populares viram a tentativa de assalto, conseguiram pegar o homem que depois foi preso pela polícia. A vítima chegou a levar um corte na mão ao tentar se desvencilhar do bandido. Eu estava trabalhando ali, não. Ele chegou aí, me quis assaltar e não me deixei pegar o telefone. Por isso chegou na hora? A gente começou a pegar grito, estava na abertura lá fora e chegou rápido e conseguiram ele com a faca na mão. Posso com a mão de novo para a gente aí? É a mão cortada? O assaltante foi preso em flagrante e agora vai ficar à disposição da justiça. Vai ter que se explicar na justiça sobre isso. Vai ter que se explicar, viu? Em Manaus, seis horas e quarenta e seis minutos. Em Manacapuru, um homem foi preso em flagrante por aplicar um golpe de mais de trezentos mil reais. Trezentos mil reais. É isso mesmo que você ouviu. Em uma agência bancária do município. Como que ele conseguiu fazer isso? Como? É o que a gente vai saber agora na reportagem. A Talo da Silva Amaral, de cinquenta e oito anos, foi preso em flagrante dentro dessa agência bancária no município de Manacapuru, no interior do estado. O homem é suspeito de usar documentos falsos com o nome de um cliente da agência para fazer transferência e até saques. Segundo a polícia, o suspeito chegou a movimentar mais de trezentos mil reais. Depois de identificar a fraude, o banco bloqueou parte da quantia de cento e doze mil reais. Devido ao alto valor, ele foi orientado a falar com a gerência do banco. E foi aí que a fraude foi descoberta. O suspeito foi conduzido para o DIP, onde ele confessou o crime e disse fazer parte de uma organização criminosa que atua no estado. A polícia civil segue com o trabalho de investigação para descobrir se de fato existe relação com o crime organizado ou se o caso é isolado. trezentos mil reais foi a quantia aproximada que esse homem aqui conseguiu aplicar em agências bancárias. Ele chegou a fazer saques. No momento que ele foi preso, a polícia estava tentando sacar lá de uma agência bancária em Manacapuru cento e doze mil reais com um documento falso no nome de um outro cliente ali mesmo do banco. Agora, como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu fazer isso com esse documento falso? Como é que era esse documento? Enfim, a gente fica aqui nos questionando e faz essa pergunta. A gente precisa de respostas para essa situação aqui. Como que ele conseguiu com esse documento falso se não existe uma validação ali, enfim, uma verificação dos próprios funcionários dos bancos para poder identificar se é realmente um documento falso. Agora, o que a gente pode fazer para a gente se prevenir de ser alvo, de ser vítima de um golpe desse aqui? Porque a pessoa que ele usou a nome da pessoa que ele usou nos documentos agora deve estar muito endividada. Então, você aí pode se cadastrar em sites de proteção, na verdade, sempre colocar aí duas verificações em aplicativos do banco e sempre deixar um número atualizado também nas agências bancárias para que se houver algum saque suspeito de um valor muito exorbitante, vai acontecer como aconteceu lá em Manacapuru, quando o funcionário suspeitou aí da ação e avisou a polícia sobre o que tinha acontecido e aí se descobriu aí a fraude. A gente continua de olho, você também fique de olho, está todo mundo preocupado com isso, a gente precisa se proteger porque agora o alvo dos bandidos é realmente documentos falsos e golpes pela internet. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos, a gente vai agora para o pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar que nesse mês é comemorado o Março Lilás, que busca prevenir o câncer de colo de útero em todo o mundo. Esse tipo de câncer é o que mais mata mulheres aqui no Amazonas, superando até mesmo o câncer de mama. Agora em Manaus são 6 horas e 49 minutos, o 6 horas Notícias volta já. Estamos de volta em Manaus, 6 horas e 53 minutos, agora a gente fala de trânsito. O trecho da Avenida Oitiz que passa pelo viaduto da Cosme Ferreira vai ser interditado nos dois sentidos hoje, daqui a pouco às 7 horas. O trânsito vai ser desviado e ao vivo a gente vai com a Bárbara Mitoso que traz mais detalhes para a gente. Bárbara, é com você. Exatamente, Semira, daqui a pouquinho, 7 horas da manhã, esse trecho já vai estar interditado, então, para os condutores de veículos é bom ficar bastante atento para quem trafega ali pela Avenida dos Oitiz, que é a antiga estrada do Aleixo, que fica no distrito Industrial 2 na Zona Leste da capital. Esse desvio, essa interdição vai acabar ocasionando ali o desvio do fluxo de veículos para as alças, onde acontece a realização dessa obra de duplicação do viaduto que já existe, mas vai ser construída aí uma segunda ponte como parte das obras do Anel Viário Leste. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, essa obra deve ter um prazo aí de 120 dias, mas vai ter toda a sinalização ali no local, também agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão estar orientando os condutores para tentar diminuir ao máximo aí o transtorno. A gente sabe que toda obra gera algum tipo de transtorno ali, então eles vão estar ali para orientar os condutores para que eles possam se acostumar com esse desvio, com essa mudança ali no trânsito e é uma mudança temporária, viu? Depois de 120 dias volta tudo ao normal com essa nova ponte já construída. Volto com você. Muito obrigada, viu, Bárbara, pelas informações. Então atenção aí, você motorista que vai passar pelo Distrito Industrial, cuidado, viu? Esse trecho aí vai estar interditado nos dois sentidos, procure rotas alternativas. A gente muda de assunto agora para falar de futebol. É isso mesmo, a gente vai falar de futebol agora porque começa hoje o Campeonato Amazonense 2021 e a bola vai rolar também no fim de semana, mesmo sem o público na arquibancada, o campeonato promete. O Walter Frota traz mais detalhes para a gente aqui na tela, vamos ver. Oi, Samira, tudo bem? Hoje começa então o Campeonato Amazonense 2021. Quem vai acompanhar aí as emoções dos jogos aqui no Amazonas podem ficar felizes, né? Porque o Barezão começa hoje e, ó, já começa aí com o pé direito entre o time do Princesa contra o Amazonas. Esse jogo vai acontecer lá no município de Manacapuru, que fica aqui na região metropolitana, acontece lá no Gilbertão, como é conhecido o estádio lá de Manacapuru. Esse jogo está sendo muito esperado pelos torcedores do Princesa. e no sábado também tem jogo aí do Campeonato Amazonense. O Manaus vai enfrentar o JC, que é um time estreante no Campeonato Amazonense. O jogo acontece a partir das três e meia da tarde também, aqui, ó, na Arena da Amazônia. Um jogão. E no domingo tem dois jogos para finalizar essa primeira rodada do Campeonato Amazonense. Nacional e São Raimundo se enfrentam no estádio da Colina, o estádio Ismael Benigno, também a partir das 15 horas, isso no domingo. E no mesmo horário vai ter o jogo entre o time do Penarol, que é tricampeão do Campeonato Amazonense, vai enfrentar o Iranduba. Esse jogo vai acontecer lá na cidade de Itacoatiara. Ou seja, para os amantes do futebol amazonense, do Barezão, pode preparar a torcida que vai ter muito jogo bom. E detalhe, para quem é torcedor do Fast Club, que é o time de Rio Preto da Erva, o clube não vai participar deste ano do Campeonato Amazonense, porque a direção alegou que não tem dinheiro para participar. Devido às restrições por conta da Covid-19, não vai haver público nos estádios e por conta disso, quem for o mandante do jogo vai ter que pagar as despesas. E o clube do Fast alega que não tem esse dinheiro em caixa. É isso. Eu volto com você ao estúdio. Valeu, Walter, pelas informações. O campeonato promete um show de emoções, realmente. A gente muda um pouquinho de assunto para falar que nesse mês é comemorado o Março Lilás, que busca prevenir o câncer de colo de útero em todo o mundo. Esse tipo de câncer é o que mais mata mulheres no Amazonas, superando até mesmo o câncer de mama. As mulheres têm tantas atribuições no dia a dia que muitas vezes se esquecem da própria saúde. O Março Lilás vem para lembrar que o câncer de colo uterino é uma realidade e tem levado muitas mulheres à morte. Esse ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que 700 novos casos ocorram só no Amazonas. Infelizmente, Manaus é a capital campeã brasileira na taxa bruta de incidência e mortalidade por câncer de colo uterino. E nós precisamos mudar isso aí. Um exame preventivo muito simples pode diagnosticar e ainda garantir a saúde da mulher. Ela pode se dirigir à unidade e estiver dentro dos critérios na faixa etária e estiver há mais de três anos sem fazer preventivo, esteve dentro dos critérios, ela já coleta esse exame. O exame é indicado a toda mulher que tem entre 25 e 64 anos e já teve ou tem vida sexual ativa. Além disso, tem que ficar atenta aos sinais do corpo, como sangramento, por exemplo, como foi o caso da Vanessa em 2017. Desse sangramento que eu tive, a minha irmã é médica ginecologista e aí ela falou não, vai no médico e faz uma ultrassom. Aí quando eu fui no médico para fazer ultrassom no outro dia, na ultrassom já apareceu um tumor de seis centímetros. Em três meses, fez nove químios, 20 radioterapias e quatro BREC, que é a radiação interna. Na época, perdeu os cabelos e emagreceu. Hoje, faz acompanhamento médico. A família e a fé deram forças a ela. Ele tem cura e a gente precisa realmente fazer todos os exames necessários. A gente precisa ter acompanhamento médico. Não tem como não ter. Hoje, é possível que os cuidados comecem mais cedo para a proteção quando foi iniciada a vida sexual. É que este tipo de câncer também é causado pelo HPV, um vírus transmitido durante as relações sexuais. De acordo com a enfermeira, um dos fatores importantes para prevenir o câncer do colo do útero é tomar a vacina do HPV e isso pode ser feito pelas meninas de 9 aos 14 anos. Mas elas devem tomar duas doses em qualquer unidade básica de saúde. De acordo com esta enfermeira oncologista, o câncer de colo uterino é 100% curável se for diagnosticado na fase inicial com a verificação das lesões de baixo e alto grau. Essa mulher trata e ela não vai adoecer e nem morrer por câncer de colo uterino. É importante todo mundo se prevenir. A gente termina essa edição falando do Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo emérito da Arquidiocese de Manaus que morreu há 66 anos na noite de ontem em um hospital aqui da cidade. O arcebispo emérito estava internado desde o último dia 26 de fevereiro quando apresentou uma forte infecção urinária. Segundo a nota da Arquidiocese de Manaus no domingo a função renal parou e ele chegou a fazer uma hemodiálise mas não resistiu às complicações da infecção. O velório vai acontecer a partir das 10 horas da manhã de hoje em frente à Catedral de Manaus. A celebração do corpo presente será às 5 horas da tarde na Catedral sem público. Para você um ótimo dia. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã.